Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em pedaço que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Eu rezo e peço pra Deus cuidar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu E assim eu sei que a sua vida abençoa Vou correr por você Com a sua vida abençoa Agora passei Comece pelos braços Vamos a lutar Jogue as mãozinhas pro ar Agora feche os olhos com os dedos Faça uma careta sem medo Agora passei Agora passei Agora passei Agora passei Agora passei Comecei Agora passei filha como é o nome do vírus que está adoecendo todo mundo aí é e para a gente se prevenir para não pegar esse vírus o que a gente deve fazer e o que mais é isso isso são os cuidados né filha para a gente não pegar o coronavírus né e ficar em casa isso aí lavando a mão e lave bem a mão eu vou te ensinar a hipótese do coronavírus tem que usar a maca tem que passar álcool gel lavar a mão ficar em casa e passar álcool gel para não pegar a coronavírus e aí e aí e aí